A importância é que os governos estavam com dificuldade a implementar porque não tinham, às vezes, a margem para fazer um avanço financeiro que este programa requer. Portanto, agora o Parlamento Europeu, juntamente com o Conselho e a Comissão, acertaram uma outra solução que é os governos podem contar com um avanço de cerca de 30% do total de verbas que vão despender e isso facilita, mas na minha opinião não chega para resolver o problema. Esse pode ser o risco, porque a garantia jovem, fundamentalmente, consiste em dar apoio aos jovens para terem ou formação, ou estágios, ou acesso ao emprego. Mas se não há empregos suficientes, o problema fica para resolver. Portanto, eu acho que a questão-chave é acelerar a criação de emprego com mais qualidade em Portugal. Essa é a grande prioridade, a meu ver. Em primeiro lugar, é pôr os serviços de emprego a funcionar de uma forma mais ágil, utilizando em força as tecnologias de informação. Para pôr em conjunto o que as empresas procuram e aquilo que os jovens, neste caso, estão a procurar. Depois é fornecer-lhes uma boa informação de orientação profissional, focando nos empregos de futuro, onde é que o país, como o nosso, pode criar empregos. Mas isto não chega. Nós temos hoje que regular o mercado de trabalho de tal maneira que os jovens possam realmente ter acesso a empregos, em condições que sejam compatíveis com a sua qualificação, e não o que se está a viver que é empurrar os jovens para estágios, para empregos de qualidade baixíssima, ou pior do que isso, para a imigração. Mas devo dizer que, se quiser realmente atacar o fundo do problema, Portugal tem que ter um grande plano de investimento e criação de emprego.